Música Estamos hoje então no campus Júlio de Castilhos, do Instituto Federal Farroupilha, dando posse aos membros do Colegiado de Campos, um órgão de assessoramento à direção geral e que tem na sua composição representantes dos servidores técnicos administrativos em educação, dos servidores docentes, dos alunos e da sociedade civil organizada. Este é um órgão que com certeza vai contribuir muito para que a democracia e a transparência efetivamente aconteçam na nossa instituição e vão trazer para dentro da gestão do campus o olhar de todos esses segmentos e com certeza nós teremos a partir do trabalho desse colegiado um campus Júlio de Castilhos, um Instituto Federal Farroupilha de mais qualidade e mais comprometido com o desenvolvimento dessa região. Música 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 Música